Aleluia! Como é bom poder conversar com vocês. Eu estou assim meditando num texto, no Santo Livro. Antigamente, a proteção das cidades eram as muralhas, algumas fortificadas, e uma cidade sem muros era uma cidade desprotegida. E o sábio rei Solomão, nesta observação, ele era um pensador, ele fez a seguinte comparação. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. As pessoas tempestosas, pessoas que não têm controle, elas fazem tantas coisas erradas. Então, o controle de si mesmo é uma proteção. O apóstolo São Paulo sabiamente declarou neste sentido. Miserável homem que sou, aquilo que eu quero, isso eu não faço. Aquilo que eu não quero, é isto que eu faço. Ele quis dizer que ele tinha autocontrole, mas muitas vezes nós ficamos inflamados no nosso ânimo e desejamos fazer alguma coisa como retaliação a algo que alguém nos faz. E o apóstolo São Paulo nos ensina autocontrole, permitir que o Espírito de Deus dirija os nossos ímpetos e assim nós não erraremos. Porque é importante observar que o Espírito de Deus nos assiste em nossas fraquezas. Assim, seremos, estaremos vencendo a impetuosidade do nosso espírito e isso trará paz para o nosso coração. Para ilustrar esta situação, eu conheço a história de um artista que pintou um quadro, aquele famoso quadro do São Jorge, montado num cavalo e matando um dragão que saia uma língua de fogo da sua boca. Mas o artista pintou aquele quadro num ângulo diferente e colocou na exposição das suas obras, dos seus quadros, este. E todos que passavam por este quadro paravam e não entendiam o quadro. E arte é algo assim em que nós precisamos perceber o ângulo em que o artista pintou para entender a mensagem daquele quadro. E somente quem fizesse isto poderia perceber que era aquele quadro de São Jorge montado num cavalo branco matando um dragão que saia uma língua de fogo da sua boca. Mas, observando bem o quadro, a cara do dragão era a mesma cara do São Jorge. O que é que o artista quis dizer com isto? Que o São Jorge estava matando o seu maior inimigo, o dragão Jorge. Então, é importante que venhamos aprender esta lição e conter o nosso espírito, fazer o que devemos, não aquilo que queremos. Impetuosamente faremos coisas erradas. Então, é melhor sempre quando provocados esperar com paciência no Senhor. Ele é o justo juiz que traz o seu juízo a cada manhã. Então, as pessoas que nos ofendem, vamos ficar quietos, não vamos nos colocar na mesma altura de agressividade. Vamos permitir que o Espírito de Deus nos dê inteligência e a capacidade de nos tornar vencedores. No caso, os calados. Ouça, mas não te defenda neste caso. O Senhor é o teu escudo, o teu protetor, o Senhor que prometeu te ajudar. Olhe, preste atenção, o Senhor está contigo. Isto deve produzir paz, tranquilidade no teu coração e na tua alma. Amém. 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 Amém.